Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui do nosso canal e olha só, Billie Eilish, olha, vamos ficar pra luz, né? Billie Eilish chegou ao Brasil e deu aquela ignorada nos fãs no aeroporto. Olha, ela postou que tava chegando em São Paulo, Lollapalooza, vai acontecer nesses dias, e no aeroporto os fãs estavam aguardando. Ela simplesmente entrou no carro, nas vãs e foi direto para o hotel. Olha a reclamação dos fãs, vocês estão vendo comentários aí. Fãs pedindo humildade de Billie Eilish, fãs reclamando que ficaram debaixo do sol e não foram atendidos. Olha aí os fãs reclamando e chorando muito no Twitter. Olha, é chato esse negócio, né? De ficar esperando em aeroporto pra fãs, né? Porque raro são os artistas que param ali. Aí sempre tem aqueles que defendem. Ah, tá cansado? Olha, é realmente muito cansativo fazer show de uma hora e meia e ganhar um milhão. Olha, voar de jatinho particular. Isso é uma vida muito triste, é muito triste essa vida. Mas enfim, os fãs que vão pra aeroporto, até mesmo fãs que ficam em porta de hotel, enchendo o saco de ídolo, eu acho péssimo, não é? Mas no máximo que às vezes conseguem é um tchauzinho da sacada. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Um tchauzinho, fica... Os fãs ficam assim, ó. Aí chega assim, dá um tchauzinho da sacada. É o máximo que fãs conhecem. Eu acho que não vale a pena, né? Já estão pagando uma fortuna pra ir nesse Lollapalooza. Mas enfim, foram ignorados. Nem todos os artistas têm a humildade de Shaw Mendes, que param no aeroporto pra atender fãs. Até a próxima. Tchau, pessoal.